Agora eu vou ficar também tete a tete com essa veterana da dramaturgia do nosso país. Ela coleciona diversos papéis de avó na TV, sendo o mais famoso deles o de Dona Benta, do encantado Sítio do Picapó Amarelo. Vamos lembrar. Quem passar pela estrada do Arraial dos Tucanos, vai ver na varanda do Sítio do Picapó Amarelo, a avó mais feliz desse mundo, a Dona Benta, que só é. E seu maior prazer é contar lindas histórias para seus netos e amigos. Essa, do Monteiro Lobato, é uma das que eles mais gostam. É tão bom ver isso. A minha introdução à literatura foi através do Sítio do Picapó Amarelo. Que coisa maravilhosa. E desde 1960, ela atua em inúmeras telenovelas. E entre os seus maiores sucessos na TV, vocês devem se lembrar da Cordélia. Vou falar só as coisas que eu me lembro. A Cordélia Fontana, no espigão. A Mimosa, do Cravia Rosa. E também fez inúmeros comerciais. Um deles, o antigo, da Kodak. Já são mais de 55 anos de carreira. Em que ela atua com disciplina. E eu vou dizer uma coisa. O que eu mais admiro numa mulher, é o que ela mais tem. Bom humor. Ela tem disciplina, tem um bom humor invejável. Olha que coisa mais linda. Boa noite, Sueli Franco. Oi. Mas como é que você consegue ter esse bom humor? Meu querido. Como é que você está aqui? Eu adoro elogio. Obrigada. E muito obrigada por estar aqui no seu programa. Obrigado eu, meu amor. Comendo essas coisas maravilhosas. Fique à vontade. Eu vou empurrar a cadeira. Você vai dizer até onde você quer. Se estiver bom, eu paro aqui. Quer mais? Pode ir. Tá bom. Tá bom. Tá ótimo. Do outro lado agora. Tá ótimo. Mais um. Agora tá certinho. Tá certinho. Obrigado, obrigado, meu amor. Sueli, você está em cartaz, você me deu até... Isso. Aí, ó. Deixa eu mostrar lá pra isso. Ó. Sueli está em cartaz com esse texto aqui, ó. Tá lá, já. Tá lá. Imagina, isso aqui é... Pessoal aqui é rápido. É rápido, mas rápido que imediatamente. Você está em cartaz com esse espetáculo, Loucas por Eles, que é uma comédia dramática. Eu acho isso sensacional, porque a hora em que você entra em reflexão é quando você está relaxado e rindo. É nessa hora. E que trata um retrato... Na verdade, está traçando, né? Um retrato da mulher nos dias de hoje. Uma coisa up to date. Cinco personagens que são universais. Falei com... Com Roberto. Com Roberto e com Fernando. Fernando. Fernando é o nosso diretor. E eles estavam me falando agora... Roberto é o nosso produtor. Esses são velhos amigos meus. E dessas cinco mulheres, qual delas você interpreta? Eu sou a fã e sou a vice-presidente do seu fã-clube, a Sueli. Mas a Naná é fã do Daniel e a vice-presidente do fã-clube do Daniel! Eu sei até que você canta com ele, né? Nós gravamos uma música maravilhosa do Guilherme Arantes. É, eu estou sabendo de tudo. O Guilherminho é amigo meu também. E como é o Daniel. Vou mostrar as fotos aí que vocês ficaram de me mostrar. Eu não vi foto nenhuma aí, ó. Da festa. Ó. Todo mundo ali. Loucas por eles. É a história de cinco mulheres presas num aeroporto. Porque está uma tempestade terrível. Então, algumas iam viajar, outras iam receber. E começam a conversar. E cada uma é apaixonada por um homem. Ou pelo pai, ou pelo filho, ou pelo marido. Tudo assim, desesperado, né? Ou pelo amante. E eu... Daniel! Ai, 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 ai. E eu canto um pedacinho. Eu estou sabendo, eu estou sabendo. Quero o meu peito repleto de tudo que eu possa abraçar. Quero a sede e a fome eternas de amar e amar e amar. Não é impressionante? Não é impressionante? Sueli, você não sabe. Tem gente que vem aqui, às vezes, e sai. Estou falando sério. Quarenta, quarenta e cinco minutos. Quero isso, eu quero mais médio. Quero mais grave, eu quero mais não sei o que. O retorno está ruim, eu quero isso. Aí vai para o ar. Mamãe. E você, a capela, moça, finada, não? Impecável. É, depois de vinte e cinco musicadas, a gente aprende várias coisas, né? Meu Deus. Vou só falar para você o seguinte, estou fazendo o convite. Loucas por eles, está em cartaz aqui no Teatro Augusto, na rua de mesmo nome, número novecentos e quarenta e três, aqui em Sequeira César. Sexta, os horários, mais nobres impossível. Sextas, vinte e uma e trinta, sábado às vinte e uma e domingo às dezenove horas. Só até o dia trinta de agosto. Se eu fosse você, correria. Eu poderia falar mais uma coisinha. Fala o que você quiser. Porque acontece o seguinte, é uma comédia. Quando se fala que é drama, não é drama. É, por exemplo, quando você está brigando com a sua mulher no meio da rua, aquilo para os dois é uma coisa horrorosa. Agora, para quem está assistindo, todo mundo está se divertindo. Claro que ele leva um tombo. Todo mundo ri. Então, é isso que acontece. E são coisas que acontecem com qualquer pessoa ou que já aconteceu perto de você. Então, todo mundo conhece aquilo que está acontecendo. As pessoas se sentem no palco com cada uma delas. É isso que é o bonito. Então, quando chega no final, que todo mundo sai cantando a música que eu gravei com o Daniel. Deixa chover, deixa chover, deixa chover, deixa chover, deixa chover, deixa chover, a música do Guilherminho, vocês gravaram, você e o Daniel, especialmente para... Para essa peça. Bom, eu tive que estudar muito, para não falar bobagem aqui a teu respeito. São 56 anos mesmo de carreira? 50. Você não tem 40, como é que tem 56 de carreira? Ai, que maravilha, estou com 65, vou fazer 76 agora. Bem-vindo ao clube, amanhã eu faço 71. Opa! Grande safra, hein? Eita! Que tempos bons. Oh, meu Deus do céu! Aquele menino ali tem 81, olha ali a carinha dele, ó, está vendo? Um menino. E o negócio é a gente trabalhar no que gosta, que é o final. Trabalhar no que gosta não, se divertir, porque quem faz o que gosta não trabalha. É, eu não, eu só me divirto. Eu também. Agora, os seus papéis de avó ficaram muito marcados por causa da dona Benta, né, eu me lembro. Eu sei até que você falou que era um sonho realizado para você. E no passado ela já era a sua vovó preferida da literatura, né? Ah, eu tinha todo, meu pai me deu a coleção inteira do Monteiro Lovar. Reinações de Narizinho, era o primeiro, né? Emília no país. Ah, tinha uns 12 trabalhos, enfim, todos. É. Agora, eu queria que você assistisse. E tem uma coisa, né, que a Zilka Salaberry... Ah, ela fez durante muito tempo. Não, foi a minha madrinha de teatro. Olha! Então, quando me chamaram para fazer, eu telefonei para ela e ela me deu todas as bênçãos. Ai, que coisa boa! Olha, foi muito emocionante. E é emocionante até hoje. Até hoje eu vi. A produção bacana... Eu tenho a cabeça feminina e eu vi que você está sentada atrás de você. Você tem uma renda rechilhê sutax. Nossa Senhora! Atrás de você é branca, coisa mais linda do mundo. Você sabe que eu tenho muita raiva da Ana Maria Braga. Por quê? Porque ela está no cenário da Dona Benta. Acabaram com tudo. Ai, quando eu olho para aquele cenário, eu disse... Meu Deus! A minha casa foi desmontada. É horrível isso. Mas deixaram o lago. O lago continua. E continua, né? Tem um trechinho do Cravo e a Rosa que eu queria que a gente matasse a saudade. E na volta você me conta como é que foi contracenar com o Pedro Paulo Rangel. Dá uma rodadinha para a gente aí, criança. Então, eu peguei o envelope que o senhor deixou. Mas eu não quis roubar. Eu não quis roubar não, Catarina. Eu só não queria deixar que aquela lambisgoia da Marcela levasse o seu dinheiro. Pois então, onde está o dinheiro, mimosa? Você não pode imaginar como eu tenho sofrido desde então. Porque aquela lindinha me viu saindo da sala de estudos. Por que eu dizia para você que eu não tinha economia nenhuma? Que trabalhando aqui nessa casa durante 30 anos, você e Bianca sempre me davam muita coisa. A sua falecida mãe também. Eu tinha um pezinho de meia, mas ela me tirou tudo, tudo, ameaçando contar que me viu. Ai, que bom lembrar essas coisas. Não é? As pessoas nos chamam às vezes de saudosistas, né? Nós que entramos já na... Nós, septuagenários. Mas não é. É que esses momentos... Não, só me diga uma coisa. Que idade você sente? Vinte e cinco. Eu dezesseis. Engraçado, a gente fica com isso na cabeça quando a gente olha no espelho. Ai, ai, agora é isso. Ó, papai tem noventa e oito. Joga xadrez, usa o computador todo dia, escreve e tal. Noventa e oito. Maravilha. E ele disse para mim, aprenda uma coisa. Sua cabeça jamais vai passar de vinte e cinco. É que o teu corpo não entende isso. Ele não acompanha isso. E o Beijo no Asfalto, o que significa para vocês? Que texto? O início da minha carreira profissional. Mas um texto de grande dramaticidade. Ai. Lindo. Que maravilha. Obrigado, Gabriel. A pré-vul, madame. É. Espero aqui. Agora você estava falando do Beijo no Asfalto. Ele é meu amigo há muitos e muitos anos. Grande ator. Grande ator. Eu fui morar em São Paulo uma temporada, fazendo TV, aqui, né? TV Tupi, tal. E eu me lembro muito do Pedro Paulo estreando numa novela. Eu era dona do bar, casada com o Lima Duarte, e ele era o garçom. E várias vezes a gente teve que parar a gravação, porque ele trimeia tanto com a bandeja, que os copinhos tudo faziam. Para! Para! Que bonitinho. E foi o teu começo, né? Nós fizemos a nossa peça, que foi um sucesso, porque a gente descobriu o talento grande do Pedro. E a gente ficou, porque a gente me ensinou a dirigir. Olha! Até isso. Até isso. Vê o que você acha desse javali? Para que eu possa também dizer alguma coisa. Olha, desmancha mesmo. Nossa! Que coisa impressionante. Isso parece um leite. Barbaridade. Você é insuportável. Ou que você é? Maravilha. Olha, lembrando mais uma vez, que... Loucas por elas... Por eles, perdão. Loucas por eles. Ih, vai dar uma confusão, hein? Está encartado no Teatro Augusta. Que fica na Augusta, claro, 943, aqui em Sequeira César, sexta, 21h30, sábado 21h, e domingo, às 19h, só até o dia 30 de agosto. Com um elenco fabuloso, todo mundo. Primeiríssima ordem. Um mundo maravilhoso. Só podia ter um diretor melhor e um produtor também. Isso eu achei que vocês pecaram, mas... Beijo para vocês. Fernandinho, Roberto. Beijo, Fernando. Beijo, Roberto. Estou esperando você no Teatro Augusta, vai. É para ir mesmo. É para ir. Agora, eu podia insistir para ela cantar, né? De repente, né? Será? Você cantaria? Infelizmente, nem tudo é exatamente como a gente quer. Deixa chover, deixa chover, deixa chover, deixa chover molhar, dentro do peito tem um fogo ardendo, que nunca nada vai apagar. Deixa chover, deixa chover molhar, dentro do peito tem um fogo ardendo, que nunca nada vai apagar. Ah, capela e tudo. Obrigado, meu amor. Coisa mais linda. Estamos esperando, hein? Eu vou. Eu já falei com o Roberto, falei com o Fernando que eu vou. Deixa comigo. Obrigado a você também, Gabriel. Sensacional. Sensacional.